Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jaime Trindade e hoje nós vamos falar oito maneiras de se reconhecer a arte no nosso cotidiano. Não estou falando aqui da arte de ateliê, de pintura, não estou aqui falando da arte de museus, arte elitizada. Eu vou falar aqui da arte do dia a dia. Primeira maneira de você reconhecer a arte é arquitetura. A arquitetura é uma forma de arte que pode ser vista em edifícios, pontes e outras estruturas em toda a cidade. A arquitetura pode ser encontrada em muitos estilos diferentes. Veja só, ela pode ir desde o gótico até o estilo moderno. A segunda maneira que você pode reconhecer a arte é a publicidade. A publicidade é uma forma de arte que pode ser encontrada em outdoors, anúncios de televisão e de internet. A publicidade é projetada para chamar a atenção das pessoas e persuadi-las a comprar um produto ou serviço. A terceira forma de se reconhecer a arte é uma forma de arte que pode ser encontrada em roupas, sapatos e acessórios. A moda é projetada para ser estilosa e atraente e pode ser encontrada em muitos estilos diferentes, desde o estilo clássico até o estilo contemporâneo. A quarta forma de reconhecermos a arte é o design. O design é uma forma de arte que pode ser encontrada em produtos, mobiliários e interiores. O design é projetado para ser esteticamente agradável e funcional. Agora vamos para a quinta forma de arte no dia a dia. Street art. Street art, ou seja, arte de rua, é uma forma de arte que pode ser encontrada em murais, grafites e instalações em espaços públicos. Arte de rua é uma forma de expressão popular e pode ser encontrada em muitas cidades ao redor do mundo. Sexta maneira de se reconhecer a arte. A música. A música é uma forma de arte que pode ser encontrada em rádios, shows, festivais. A música pode ser encontrada em muitos estilos diferentes, desde o rock até o jazz. Mais uma forma de arte no nosso dia a dia é a fotografia. A fotografia é muito usada e encontrada em livros, revistas. É usada também muito, muito, muito nas redes sociais e na internet. A foto pode ter muitos estilos diferentes. A foto pode ser artística, a foto pode ser documental. Enfim, diversas maneiras de se encontrar arte na fotografia. E a oitava e última maneira de se encontrar arte no nosso dia a dia é no teatro e na dança. O teatro e a dança também são formas de arte. E você pode vê-las em teatros, palcos e espaços públicos. Existem vários estilos diferentes de teatro e de dança. Pode ter desde o teatro clássico até o teatro contemporâneo e a dança também. Claro que ficou de fora outros exemplos de arte no nosso dia a dia. Se você quiser comentar, deixe aí nos comentários outros exemplos que você reconhece como arte no nosso cotidiano, que às vezes passa despercebido pela gente. Esses são alguns exemplos aqui como arte pode ser encontrada no nosso cotidiano e no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o joinha, deixe o like. Se não é inscrito, se inscreva nesse canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.